Que o Max Steel é casca grossa, todo mundo sabe. Ele é um dos personagens mais irados de todos os desenhos. Ainda mais com os modos turbos. Vai falar que você não gosta quando o Max Steel ativa o modo turbo? E pelo fato de eu ser muito fã de Max Steel, hoje iremos iniciar uma nova jornada no mundo de Max Steel. Então bora lá, rapaziada, que iremos começar a nossa jornada no mundo do Max Steel. E aí, vai encarar? Ah, galera, esqueci, mano. Vai encarar? É de Hot Wheels, mano. Max Steel é modo turbo. Mas bom, galera, estamos aqui em um mundo do Max Steel. E antes de tudo, eu quero falar pra vocês que temos dois problemas. O primeiro é que além de eu ser level 1, eu não tenho nenhum poder. Eu sou tipo um humano normal. E o segundo problema, galera, é que aqui atrás de mim tem uma vila NPC. Da hora legal, bem bonitinha, né? Mas, galera, logo atrás da vila está o problema. Estou falando dessa torre aqui. Tem uma torre de vilões. E como eu quero me tornar um herói no mundo do Max Steel, nada mais justo seria salvar essa vila NPC de qualquer perigo. Bom, mas primeiramente, pra gente começar bem, eu já vou chegar aqui, galera, e vou pegar todos esses fenos aqui pra ter comida, né? Até porque a gente não consegue sobreviver no mundo do Minecraft sem ter comida. Então, antes de fazer qualquer coisa, é bom ter alimento. E agora que eu já peguei esses fenos, rapaziada... Ih, galera, surgiu um elemental. Ah, ali é um elemental de ar, cara! Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, por esse motivo, eu já vou pegar madeira. Porque assim, galera, eu tô sem o Steel, mano. Aqui que é problema. Mas eu vou mostrar pra vocês que pra fazer o Steel não é tão difícil, ó. E pra fazer ele precisa de 4 ferro, 4 diamante e 1 redstone. Ou seja, difícil não vai ser. Só vai ser chato. Porque minerar é muito chato. E o elemental tá olhando bem pra mim. Eu não posso perder muito tempo. Eu já vou chegar aqui, ó. Vou pegar todas essas madeiras aqui, rapaziada. Pra começar a agilizar o processo da gente virar o Max Steel, né? Até porque eu só sou o Crazy ainda. Eu quero virar o Crazy Steel. Ou Crazy Max Steel. Aí vocês comentam se é Crazy Steel ou Crazy Max Steel, beleza? Eu já vou aproveitar e fazer toda a comida, né? Até porque toda a comida do mundo do Minecraft é útil. Quanto mais, melhor. Consegui fazer 27 pães. E antes de eu ir minerar, eu vou tentar fazer o contorno aqui desse elemento de ar. Desse elemental. E vou tentar pegar aqui a outra. Ufa, ele tá ali. Eu vou tentar pegar a outra árvore, galera. Porque só com esses 5 blocos aqui, eu não consigo minerar. O bom, pelo que eu tô vendo, já tem logo uma caverna aqui atrás, cara. E também... Ai, não é caverna não. Foi ludibriado, tristeza. Mas eu vou continuar a minha jornada aqui pra virar o Max Steel. Então é por esse motivo que eu já tô pegando aqui as madeiras. Prontinho, rapaziada. Agora eu já tenho madeira suficiente. Podemos se dizer que eu tenho 3 missões pro vídeo de hoje. A primeira missão é eu conseguir fazer o Steel. Pra desse jeito tá conseguindo virar o Max Steel. A segunda missão é eu tá testando o poder do Steel. Que não diante nada só ter o Steel e não saber lutar, né? Eu tenho que aprender a lutar. E a última missão é a mais importante de todas. Estou falando do seu like, galera. Se você gosta de Max Steel e ainda não deixou o like, deixa o like que vocês vão estar ajudando muito pro crescimento do canal. Porque o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto 2 vídeos por dia. Aí você não perde nenhum. Mas beleza, galera. Agora que eu já fiz aquele marketing, né? Eu vou vir aqui na caverna. Espero que seja uma caverna. E opa, é uma boa caverna, galera. Aí já tem até ferro ali. Então antes de eu entrar nessa caverna aqui, já vou preparar e vou fazer aqui uma picareta de madeira. Vou pegar 8 pedras. E agora que eu tenho 8 pedras, galera, eu consigo fazer os equipamentos básicos. Que no caso, há uma espada, uma picareta. E se precisar, eu já vou ter outro machado. Perfeito. E eu acho que agora é perfeito e eu já consigo dar aquela minerada, né? Pra conseguir todos os minérios e pra fazer o Steel. Só que assim, galera. O mundo do Max Steel tá muito e muito perigoso. Tem muitos monstros. Então, tipo, pode ser um pouco perigoso entrar nessa caverna sem ter nada. Mas quem não arrisca, não petisca, né, rapaziada? Já vou aproveitar aqui e vou pegar os ferros. Eu sei que eu preciso de 4 ferros pra fazer o Steel. E creio eu que eu já posso estar conseguindo esses 4 ferros aqui. É, eu não consegui. Mas como eu não sou bobo, já vou até preparar aqui os carvão. E vamos entrar aqui nessa caverna, galera. Vamos entrar nessa caverna. Era uma caverna falsa. Nossa, eu fui trollado, galera. Que tristeza. Mas como eu falei, galera. Aqui o Spaw tá me dando várias opções de caverna. Tipo, várias opções mesmo. E eu acho que eu vou entrar... O elemental tá ali. Então eu vou tentar entrar nessa daqui por baixo. Porque aqui, galera, é mais seguro, mano. Eu tô sentindo que aqui é mais seguro. E aqui é uma caverna mesmo? Será que é? Galera, eu tô achando que isso daqui vai me levar pra uma caverna. Vamos ver, vamos ver. Se eu tiver a sorte aqui de isso daqui me levar pra uma caverna, eu estourei, galera. Talvez me leve. Hum, vai me levar pra uma caverna de água, galera. Aqui também não é seguro ficar aqui. Então eu vou tentar seguir o outro lado. E aqui pode talvez me levar pra uma caverna que não seja de água. Até porque tem uns buracos, galera, bem fundo, mano. Cara, eu vou pular. Eu vou pular. Pô, galera, como eu não tô encontrando uma caverna boa, cara, eu vou sair só cavando. Porque nessa atualização do Minecraft é muito fácil você encontrar caverna, cara. Eu acho que só ir cavando dá certo. O azar é que eu só tô encontrando caverna de água. Dois mil anos depois. Ufa! Finalmente encontrei uma caverna responsa, hein? Essa caverna aqui, galera, é diferente, cara. Essa daqui é diferente, tanto que já dá até pra ver que ela é diferente. E espero que aqui eu consiga achar tudo que eu preciso, né? Porque, ó, os ferros aqui eu já tenho necessário. Porque eu precisava de quatro ferros e, se eu não me engano, agora eu vou ter sete ferros, ó. Certinho, sete ferros. E agora só falta achar a redstone e o diamante, cara. Mas como eu falei, galera, é muito fácil minerar nessa atualização do Minecraft. Tanto que eu tenho certeza que se eu for descendo aqui, ó. Nossa, ó o barulho dos elementais, galera. Eu tenho que tomar cuidado com os elementais. Eu acho que eles são meus maiores inimigos. Mas, ó, ele tá aqui descendo. Se eu for descendo, galera... Uh, tem uns bichos ali muito cabulosos. Eu vou tentar, então, pular a água, que esse bicho não vem atrás de mim. Mas eu tenho certeza, ó. Já encontrei redstone, como eu falei, galera. Já encontrei redstone. Fora que eu também encontrei ouro. Então é bem tranquilo. Vou fazer aqui uma fornalha enquanto eu vou explorando. O triste é que eu preciso de mais carvão, galera. Eu vi que o carvão eu peguei pouco. E minhas tochas também já tá acabando. Então eu vou precisar de mais carvão. Enquanto vai esquentando ali os ferros, eu vou tentar conhecer aqui a caverna, galera. Mas eu acho que pra lá que vai ter mais coisas. Mas perfeito, rapaziada. Pelo menos aqui o ferro e a redstone eu já tenho. E agora vai ficar faltando só o diamante. E chegamos na parte mais difícil da mineração. Achar quatro diamantes. Mas como essa versão do Minecraft é literalmente a mais fácil de você achar minério, eu não tive tanto trabalho assim. Mas a minha jornada pra achar quatro diamantes até que foi um pouco longa. Galera, eu acho que eu achei os dois diamantes que tá faltando e eu tô pertinho do Arden, cara. Nossa senhora, mano. Olha isso, velho. Caraca. Tá, vamos pegar os diamantes aqui antes que dá ruim. Cadê o último? Tá lá em cima. Caraca, moleque. Que loucura, mano. Que loucura. Eu tô ouvindo os barulhos cabulosos. Que não seja o Arden, hein? Mano, que loucura, velho. Que loucura, galera. Nossa, eu juro que eu tô com medo, mano. Porque tá realmente, mano, muito... Tá muito perigoso o mundo do Max Steel. Mas eu acho que eu consegui todos os diamantes. Ah, aquele bicho tá vindo pra cima de mim, né? Ele tá, né? É óbvio que ele estaria vindo pra cima de mim, galera. Beleza, mas derrotei ele. E o bom que eu consegui XP. Tá, agora que eu já tenho todos os minérios, galera. Eu tenho que dar o pé daqui, mano. Eu tenho que dar o pé daqui. Olha esse Creeper, mano. Olha o jeito que esse Creeper veio pra cima de mim, moleque. Que isso? Tem muito monstro aqui, galera. Muito monstro, mano. Tá, eu vou tentar sair. Tem até o caveirão correndo atrás de mim. E eu não achei mais carvão. Eu não tenho mais nada. Eu tenho que voltar lá pra cima. Porque é lá que tá a saída, galera. E meu Deus do céu, que absurdo, cara. Que absurdo tá aqui, mano. Nossa, esse mundo tá muito perigoso, velho. E com os blocos que eu tenho aqui, eu não vou conseguir fugir, cara. Eu vou tentar pegar mais blocos e fugir, galera. Eu vou ter que pegar mais blocos e fugir, mano. Senão vai azedar pro Crazy 1007. O bom que é só subindo isso daqui, eu já vou tá lá no final. O ruim é que tem muitos monstros me perseguindo. Com esse Goblin aqui que quase conseguiu me derrubar. Mas beleza, eu vou tentar subir aqui daquele estilo gambiarra, né, galera. No estilo da gambiarra, que nenhum mob me acerte. Principalmente esqueleto. Porque subindo ali pra cima daquela lava, galera, já vai ter a saída, mano. Mas tá, na real tá tranquilo, mano. Tá bem tranquilo. Acho que eu consigo bem tranquilo. sair dessa caverna. Ou não, né. Porque, hein, esse problema... Beleza, pode acontecer isso também. O bom que agora... Ai, Goblin! Que isso! Nossa! Mano, eu falo que esse mundo tá absurdo, galera. Eu falo que esse mundo tá absurdo, cara. Que isso, mano! Nossa, não vou perder tempo, galera. Não vou perder tempo. Vou colocar aqui a redstone. Se eu não me engano, os ferros é aqui. E toma, será? Será? Ai, mano! Cara, eu tô perdendo a linha já, mano. Eu tô perdendo a linha já, galera. Eu tô perdendo a linha já com esse Goblin, mano. Estou perdendo a linha com os Goblins do mundo do Max. Sai fora, Goblins. Que isso? Os caras não me dão um minuto de paz, cara. Vai, vamos voltar aqui, ó. Coloca os ferros assim. Coloca os diamantes assim. E consegui fazer o Steel. E agora eu tenho o Steel aqui do meu lado. Tá, pelo que eu vi, eu não ganhei nenhum efeito. Eu ganhei só Night Vision. Mas eu também ganhei o traje do Steel. Ah, agora eu ganhei resistência e regeneração também, galera. E o da hora aqui, ó. Ó a visão do traje do Steel, mano. Muito irado. Fora que agora também, galera, eu liberei aqui o meu primeiro modo turbo. Que no caso é o modo turbo de voo. Toma! Pô, aqui atrás de mim tem um elemental, cara. O meu modo turbo de voo, ele não me dá nenhuma força. Mas, ó, o voo desse modo turbo, galera. Que voo irado, mano. Será que com o modo turbo de voo eu consigo derrotar o elemento de ar, véi? Bom, galera, eu não sei. Eu acho que o elemento de ar também fugiu. É, o elemento de ar fugiu, mano. Mas, pelo menos, conseguimos concluir o nosso primeiro desafio. Que foi fazer o Steel pra fazer o traje do Max Steel. Mas agora, galera, vai começar o nosso segundo desafio. Que é testar os poderes do nosso modo turbo. Beleza, então. Eu acho que não tem nada mais perfeito, galera. De eu estar testando aqui, ó. Primeiramente, eu vou vir aqui nesse barco, né. Eu acho que esse daqui é um navio abandonado. Porque talvez eu possa estar encontrando algumas coisas bem úteis nele. E se eu encontrar, mano, pode ser muito bom pra minha jornada. Espero que aqui não seja uma armadilha. É, pelo visto, não é uma armadilha, não, galera. Mas também não tem muita coisa boa, não, cara. Eu vou ver se o de cima tem bola aqui em cima. Não, não tem bola aqui em cima. Tá, então era bem ruim mesmo ali, né. Mas eu quero estar vendo aqui, galera, agora de estar lutando contra os vilões, mano. Eu vou estar invadindo aqui, ó. E vou enfrentar todos eles, mano. Será que tem bicho aqui? Pá, vamos lá. Mas eu acho que não vai ter nenhum. Caraca, galera. Eu acho que a presença do Max Steel foi tão grande pra eles. Que não tá nascendo nenhum bicho aqui, cara. Eu acho que nenhum Pillard tá nascendo, ó. Meu Deus, os Pillards foram derrotados sem eu nem chegar aqui, mano. Alô, coisa boa. Ó que coisa boa, galera. Não tem nada aqui, véi. Ó, mas eu quero estar testando os poderes do Max Steel, véi. Eu quero estar testando os poderes do Max Steel. Eu vou ver se eu encontro um elemento por aqui. Os poderes do Max Steel é muito irado de se testar, cara. Ó, elemento de ar. Será que eu consigo enfrentar o elemento de ar? Mano, ele deve ser forte, véi. Toma. Mano, ele é forte, mas dá pra enfrentar, talvez. Ele é forte, mas dá pra enfrentar. Pera aí. Beleza. Ai. Calma, 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 calma. Quebrou a minha espada. Vamos ver se eu consigo enfrentar. Vamos ver se eu consigo enfrentar. Nível 9, galera. Derrotando apenas um elemento, eu consegui o nível 9? E será que eu consigo liberar outro traje? Porque meu nível subiu. Vamos ver, ó. Ativei aqui o Steel. Vamos ativar aqui o meu traje. E não, eu tenho só o traje de voo, galera. Hum, então eu não sei como eu faço pra conseguir mais trajes. Se num caso é derrotando os elementos, se é com XP ou algo assim do tipo. Mas eu sei que tem como liberar mais trajes. Mas, mano, que da hora jogar com o traje do Max Steel, moleque. Que da hora, mano. Além dele ser o primeiro traje, ó. Já é um traje forte. Ele não me dá força, mas só dele ter regeneração. Ele já torna bem útil, né? E resistência. Então, tanto que agora eu consigo derrotar os Goblins, né? Antes os Goblins estavam me dando uma baita dor de cabeça. E agora aqui com esse traje, o Goblin já não enche tanto o meu saco, não, rapaziada. Eu já consigo até que derrotar os Goblins, mano. Bom, podemos dizer que eu concluí todos os desafios, né? Por quê? Primeiro, eu consegui fazer o Steel. Segundo, testei a força do modo Turbo. E o terceiro, creio eu, que eu consegui o like de vocês, né? Então tá tudo uma maravilha. Tá tudo perfeito. Mas assim, galera. Chegamos ao fim desse vídeo. Pode se tornar uma série. Se vocês quiserem que realmente vire a série, vocês têm que deixar muito like. Comentar demais. Mandar o canal pros seus amigos. Porque, ó, se bater. Só se bater. Se bater 500 likes nesse vídeo, eu vou estar lançando episódio 2 de Max Steel. Vocês votaram e tá aqui. Então, é nóis. Tchau. Tchau.